8125 mano, segundo volume, VX, CS14 1985, recuo atrás no tempo, mentalmente visualizo Uma criança no cubico de um bloco prefabricado Uma família em conflito, fim de um agregado Uma mãe preocupada, o casamento falhado Três filhos para criar, um pai desinteressado A mãe de pé na cozinha, o pai deitado no quarto A criança é inocente, mas chato que ali há gato O pai sempre ausente, raramente mostra afeto É violento com a mãe, algo não bate certo O puto sempre pretende, sabe que algo não bate certo Foda-se, algo não bate certo Onde é que está o amor, o respeito e a amizade? Trocou-o pelas putas, o álcool e a falsidade Não é homem suficiente para assumir responsabilidade A mãe nem quer acreditar, mas essa é a verdade Já não consegue disfarçar a sua instabilidade Mas o puto sempre pretende, sabe que algo não corre bem Por isso abraça a mãe que toda a força que tem Mãe, diz-me, porquê é que estás a chorar? Filho, é o teu pai, ele vai nos abandonar O puto confuso não sabe por onde sabe virar E lavado em lágrimas chora, ao mesmo tempo que implora O pai, por favor, não te faz embora Está descansado filho, que o pai já não vai mais Eu sei que precisas de mim, aqui ao pé de ti Filho, não chores mais, vá lá, não chores mais Seria tão bom que tivessem sido afirmações reais O puto só não queria ver separado os pais Acreditou no que lhe foi dito e foi-se deitar confiante Digo no dia seguinte, o Cota dava a prova de que é um homem de palavra Só que na manhã seguinte, mano, já lá não estava Na manhã seguinte, mano, já lá não estava Já lá não estava Já lá não estava Foda-se Já lá não estava Onde é que está o amor, o respeito e a amizade? Tocou pelas putas, o álcool e a falsidade Onde é que está o amor, o respeito e a amizade? Tocou pelas putas, o álcool e a falsidade O Cota fez as malas, bateu com a porta e deu-te fuga Deixou a mãe sozinha, sem explicação nenhuma A vida é mesmo puta, até o puto confirma Está revoltado do pai por ter sido enganado Agora quem sofre é a mãe por ter cargar o fardo Demasiado, pesado, por uma pessoa só Três filhos para criar, mano, até meto dó Ver a Cota sacrificar, fazer das tripas de coração Para sustentar, não falhar Com roupa limpa, material escolar Renda de casa, luz e água, almoço, jantar Atenção, carinho, compreensão e amor Sempre com os punhos cerrados, mesmo sentindo dor Não existe louvor que possa distinguir o valor Desta mulher que nunca precisou de se vender Para obter o que é o suficiente a ser de vencer E muito suor a trabalhar Até a meia-noite sem descansar Para levantar às três e começar outra vez A rotina diária que dá-te frutos ao fim do mês É só mais um dia que se iniciar Mas tu não vês na cidade de porteira Para esta mulher de seta ofícios Não existe barreira Que não seja derrubada, superada com distinção Esta mulher é uma guerreira E para sempre a minha inspiração É a minha mãe É uma guerreira, mano E para sempre Para sempre Para sempre Para sempre A minha inspiração A minha inspiração Não existe louvor Só eu sei Tu esforço a tua dor Só eu sei Todo o teu amor Só eu sei Mano, só eu sei Mano, só eu sei Não existe louvor Só eu sei Tu esforço a tua dor Só eu sei Todo o teu amor Só eu sei Mano, só eu sei Mano, só eu sei 13 anos passados Os filhos estão educados Preparados como soldados Prontos para lutar pela vida O mais novo já trabalha Porque desistiu da escola Os mais velhos estão casados Constituíram família O pai raras vezes Foram as que têm notícias Os filhos ficaram fartos De ouve histórias fictícias Promessas não cumpridas Intrigas e mentiras Repetidas vezes sem conta Onde é que está o amor? Quando o teu próprio pai É quem mais desaponta Relações foram cortadas Assim que bateu a porta Tentativas foram negadas Falam mais alta revolta Sentida pela falta De interesse da parte do Cota O puto não se esquece De engravado na memória Toda esta história De derrotas e vitórias Do pai que abandonou Da mãe que o itcou Mesmo em condições precárias Na verdade manos Esse puto fui eu O mesmo que amadureceu E entendeu Que todo filho da puta Tem perdão Desde que reconheça O erro cometido Todos nós já sabemos Que é proibido Pisar o risco Mas qualquer um Pode cair tentado E sair fodido Não sou ninguém Para julgar alguém Que esteja perdido Quando também eu Posso vir a ser atingido E foi por isso Que aceitei por termo isto Chega de confissões Já me tinha dito um marido Vamos lá fazer as fases Por isto tudo a limpo Vou marcar o encontro E exprimir o que sinto Eu disse Está-se bem mano Podes contar comigo O Cota Veio da lisa Como tinha prometido Lá estava ele Com um árbol deprimido Velho e cansado Mas ao mesmo tempo Contente por nos ter reencontrado Abraçou-me emocionado E pediu-me perdão Vai Estás perdoado Não consegui dizer não Agora esquece o passado Vamos brindar ao futuro Um brinde pela paz Neste caminho escuro O Cota passou Mas ficou tudo na boa Desta vez mano Já ninguém se lagoa Só que há alguns meses mais tarde Recebi de Lisboa A triste notícia Através de um telefonema Epá está fudido Tenho muita pena O Cota está em perigo Cancro no pulmão maligo Não é o problema Eu nem quis acreditar No que me estavam a dizer Só me consegui lembrar Que a vida é mesmo puta E está-nos sempre a foder Eu nem quis acreditar No que me estavam a dizer Só me consegui lembrar Que a vida é mesmo puta E está-nos sempre a foder Está-nos sempre a foder Sempre a foder Sempre a foder Yo CS14 Produções 8125 Segundo Volume Quarteira no topo do mundo Yo 2002 CS14 Produções 8125 Não façam confusões MT's a cuspir rimas e grupam sempre talhões A celebrar na rua sem falsas intenções Microfone, teste, cheque, cheque, um, dois É o Odd e o Lois Empenhados na missão De juntar todos estes tropas numa só compilação O Lois fez-me convite O Odd escolhi o beat Basei o pop kick já bem dado, gito Pensei no tema e comecei a escrever Saber viver, sobreviver Não percas tempo, mano, põe-te a mexer Vou dar o toque ao Lois para ver se posso lá passar Já acabei o som, estou pronto para ir gravar Tu quer a campainha? Subi até ao 2º andar Fala BX, p*** Queres fechar? Foda-se cala um pouco a mente essa merda a tocar 8125 vai dar por falar Gravei o refrão e gravei o primeiro verso Sentiu o telemóvel a vibrar no meu bolso 23 chamadas que não foram atendidas 11 da minha mãe, 11 da minha dama Deus queira que estejam bem, que cena mais estranha Vou-lhe zé telefonar para saber qual é a cana Vou-lhe zé telefonar para saber qual é a cana Tocinho, então, diz lá o que é que foi, mano É pá, está fedido, meu puto Eu tenho muita pena, mas... Teu pai morreu Como o que é, mano... Não, 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 não.